Olá, boa noite. A polícia da capital deu por encerrada as investigações sobre a tentativa de latrocínio contra um turista norte-americano ocorrido no centro de Manaus na última terça-feira. De acordo com testemunhas, os assaltos são constantes na região e muitos deles já foram gravados por moradores. Curtis Atkinson, de 28 anos, continua internado. O estrangeiro deu entrada com um corte na região do tórax, próximo ao pulmão esquerdo. O quadro de saúde dele é estável, mas sem previsão de alta, segundo informações do hospital em Manaus. Hoje, a polícia civil do Amazonas informou que dois menores, um travesti e uma mulher, vão responder por tentativa de latrocínio do turista, que é natural dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a polícia, o travesti, que aparece nessas imagens, sendo o primeiro a abordar Curtis, foi autuado em flagrante. Porém, ele esteve em audiência de custódia e a justiça lhe concedeu prisão domiciliar. No caso dos dois adolescentes, a justiça decidiu pela internação. As imagens gravadas de um celular registraram toda a ação dos criminosos na madrugada da última terça-feira. O estrangeiro é cercado pelo quarteto e, na abordagem, é atingido com golpes de faca, enquanto os suspeitos pegam o celular, 100 reais em espécie e documentos pessoais da vítima. O turista que chegou à capital amazonense, a passeio, tinha saído deste hotel. E ele informou que ele estava com dificuldade de dormir, então ele resolveu comprar cigarros e cerveja na madrugada e ele saiu à procura. Foi nesse momento que ele foi abordado. O turista pode ter sido apenas mais uma vítima de um grupo criminoso que estaria agindo aqui no centro da capital já há algum tempo. A nossa equipe de reportagem conversou com a pessoa que fez o vídeo, em que mostra os infratores assaltando e ferindo o turista norte-americano. O morador que pediu para não aparecer, por medo de represália, percebeu a atitude suspeita. Qualquer barulho, qualquer zoada, qualquer grito, isso já me deixa atordoado e eu corro para ver o que está acontecendo. Então foi um caso de eu pegar, de estar na hora certa, de me acordar na hora certa e pegar a câmera e filmar. Chegaram ao extremo de esfaquear o turista, não basta só roubar, agora estão furando as pessoas, fazendo maldade com as pessoas. Pode até matar as pessoas. No caso, poderia ser um caso fatal. Ainda segundo ele, os envolvidos no assalto ao turista americano, que quase terminou em morte, podem estar ligados a um mesmo grupo, que costuma praticar roubos, na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e que conta com a participação de travestis. Constantemente, nós moradores aqui no centro, ouvimos gritos das pessoas pedindo socorro, nessa toda essa aflição e a gente não poder fazer nada. É um grupo muito perigoso. Esse vídeo mostra a ação de quatro homens e um travesti assaltando um carro com uma pessoa dentro. Na madrugada, os suspeitos tomam conta da área, como mostram essas outras imagens. Na tarde de hoje, o presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento e afirmou que não vai renunciar ao cargo. Os pedidos pela saída dele começaram depois que o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, divulgou que o presidente foi citado em uma delação da Operação Lava Jato. O assunto repercutiu na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado. Na manhã de hoje, parlamentares do Amazonas comentaram as consequências das delações do empresário Joesley Batista, dono da JBS, divulgadas nesta quarta-feira pelo jornal O Globo, em que teria gravado o presidente Michel Temer dando o aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, no dia 7 de março deste ano. O deputado Dermilson Chagas Dupem enviou um requerimento à mesa diretora da casa para que seja analisado o pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. O requerimento que nós estamos pedindo é um direito todo parlamentar. Fazer um requerimento à mesa diretora pedindo para encaminhar para a Câmara dos Deputados Federais o nosso posicionamento de pedir que tome providência, baseado no artigo 86 da Constituição, o impeachment do presidente da República. A deputada Alessandra Campello, do PMDB, que é do mesmo partido do presidente, não falou muito sobre a denúncia, mas disse que o Parlamento Nacional deve avaliar a situação. Eu não tenho dúvidas de que é um momento de estarrecimento no país, mas é ao mesmo tempo um momento em que o país começa a ser passado a limpo e fica provado que qualquer um pode ser investigado até o presidente da República. O presidente da casa, deputado Abdala Fraschi, do PTN, compara as possíveis consequências do escândalo nacional com o que ocorreu no Amazonas. Ele diz que o entendimento em caso de impeachment do presidente Michel Temer é por eleições indiretas, o que para ele deveria ser seguido também no Amazonas. A opinião é compartilhada por outros deputados. É isso que a Assembleia está fazendo sempre, procurando manter o seu ritmo dentro da possibilidade jurídica que se mostra, que se tem. Então nós continuaremos aqui no nosso mesmo ritmo, respeitando a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Com um detalhe, essa eleição aqui do nosso Estado, a despesa vai ser em torno de 30 milhões de reais. Se quiserem forçar a barra para uma eleição direta a nível nacional, a despesa vai ser um bilhão de reais. Aí pode ser que alguém ache que seja mais sensato seguir a Constituição Federal e Estadual e fazer com que o Estado tenha a solução de continuidade mais rapidamente possível e a população não tenha essa despesa exorbitante no momento que o país precisa de tanto recurso para tantas áreas, vai querer se gastar não 30 milhões, mas um bilhão de reais numa eleição nova. Se o Congresso Nacional vai escolher de forma indireta o novo Presidente da República, também o critério deve ser o mesmo para o governador aqui do nosso Estado de forma indireta. Eu defendo, sim, do mesmo critério que foram utilizadas as novas regras eleitorais, eleições diretas em nível nacional e estadual. Ele não reúne mais as condições políticas e administrativas para continuar governando o país. Se no Presidente tiver a maturidade, o bom senso e o respeito para com a coisa pública, eu acredito que o melhor caminho é o caminho da renúncia e que seja cumprido a sucessão dentro do processo democrático que prevê a Constituição brasileira. E toda essa repercussão negativa com o cenário político ocorre justamente em um dia em que um projeto da Assembleia Legislativa do Estado completa 10 anos. Os jovens estão cada vez mais envolvidos em assuntos políticos. E o Luan acredita que essa proximidade de jovens na política aumentam as opiniões críticas sobre a atual situação do governo brasileiro. A política hoje no nosso Brasil é um pouco acreditada, mas essa juventude que está vindo, trazendo uma nova experiência. 24 estudantes foram empossados hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas no programa Parlamento Jovem, que completa 10 anos. Cada um deles foi apadrinhado com um deputado para que eles possam acompanhar o trabalho do parlamentar. Então, quando você pega um jovem com 15, 16, 17 anos, que é a faixa etária que eles estão aí, e começa a incutir na cabeça dele a importância que a política tem para a sua vida, para a sua sociedade, para a sua cidade, para o seu bairro, a gente sabe que a gente está formando gerações futuras de cidadãos que vão poder ter... Nós estamos formando uma massa crítica para que as próximas gerações de políticos possam ser cobrados de maneira muito mais firme e forte do que tem sido feito até hoje, e a própria população possa estar se preparando também para galgar outros passos na carreira pública, como na carreira política. 20 escolas da capital e 4 do interior, sendo os municípios Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru, participaram do programa. Um caminhão perdeu o controle em uma ladeira e atingiu uma casa e parte do muro do cemitério Santa Helena, na zona oeste de Manaus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente foi no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Uma operação foi iniciada logo pela manhã para a retirada do container. Esse morador teve a parte da frente de casa destruída. Houve um barulho muito forte, uma explosão, aí eu digo, o que foi que aconteceu? Eu corri aqui fora, aí quando eu me deparei, já estava a carreira já atravessada, e na frente, esse que vocês estão vendo aqui, tudo estraçalhado, portão revirado, tudo, inclusive, se dirigiu até o muro do cemitério do outro lado, ficou atravessada e não passava ninguém. O senhor tinha acabado de ajeitar o portão daqui da sua casa? Ele tinha mandado reformar o rapaz todinho. Era por volta de duas horas da manhã quando a carreta que transportava energético perdeu o controle aqui na Avenida Jerônimo Ribeiro. Logo em seguida, bateu naquele porte ali e logo depois atingiu o muro daquela casa. Segundo os moradores, não é a primeira vez que acidente como esse acontece. Todo ano acontece alguma coisa, que é engraçado nessa rua aqui. E agora como é que vai ficar a situação aqui? A situação eu já falei com os donos da transportadora, outros donos também, que são vários donos, um é o transporte, o outro é não sei o que, né? E eles vão pagar os danos, prejuízo, né? Materiais. Apesar dos danos materiais, ninguém saiu ferido. Um outro caminhão foi enviado para receber a carga. O motorista que dirigia o caminhão baú durante o acidente preferiu não gravar entrevista. A Polícia Federal deflagrou hoje em 17 estados e no Distrito Federal a Operação Cabreira contra crimes de pedofilia. Dois mandados de prisão foram cumpridos aqui no Amazonas. Flávia Moura. A Operação Cabreira deflagrada pela Polícia Federal visa reprimir a posse e o compartilhamento de imagens e vídeos de pornografia infantil na internet. Só aqui no Amazonas foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Além dos cumprimentos dos mandados, ainda foram realizadas cinco prisões em flagrante por posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. Os investigados vão responder, dependendo de suas participações pelos crimes de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Código Penal Brasileiro, que variam aí de um a seis anos de reclusão. Vale lembrar que o nome da operação presta homenagem a Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma brasileira de oito anos, que foi assassinada em 18 de maio de 1973. Ela foi sequestrada e foi assassinada, como agora há pouco eu disse. Até hoje esse crime não foi elucidado e por isso ficou instituída a data aí como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Flávia Moura para o Bande Cidade. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Parintins a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. No município de Tefé a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. E em Benjamim Constant a previsão é de tempo encoberto. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A estrutura inadequada e as condições de trabalho no Terminal Pesqueiro de Manaus foram alvo de discussão na manhã de hoje na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. As condições do Terminal Pesqueiro de Manaus foram discutidas em reunião na Câmara Municipal de Manaus. Foram investidos 20 milhões de reais nos últimos anos. Mas hoje o terminal serve apenas para desembarque de pescado. Segundo o vereador Álvaro Campelo o local também apresenta diversos problemas estruturais e de qualidade de trabalho. Não tem a mínima condição de os pescadores continuarem trabalhando ali. Ele não tem sequer, eles não tem sequer um banheiro. Os banheiros hoje estão trancados. Água, não é disponibilizada água para eles trabalharem ali. Cada um se vira como pode. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus recentemente fez uma visita aqui no Terminal Pesqueiro. Além das condições improvisadas de trabalho um ponto chamou a atenção. A prostituição infantil. O terminal ficou pronto em 2010 mas nunca entrou em pleno funcionamento. Assim, os trabalhadores acabam utilizando outras alternativas para descarregar o pescado. Precária. O Terminal Pesqueiro está em completo abandono. Já foi feito lá uma vista dos vereadores que estiveram lá e verificaram a situação que a situação é precária desse terminal e tem que tomar uma atitude. A situação é bem burocrática já que a estrutura é vinculada ao Ministério da Pesca mas foi construído pelo Ministério dos Transportes em uma área pertencente à Prefeitura de Manaus. Então, acho que a concessão para um terceiro uma parceria público-privada hoje no momento é o ideal para que efetivamente o terminal deixe de ser o porto de desembarque e funcione como o Terminal Pesqueiro. Afinal, foram investidos mais de 20 milhões de reais naquele Terminal Pesqueiro que hoje está abandonado que hoje está com problema de infraestrutura segundo denúncias onde há tráfico de drogas onde há prostituição infantil. O Centro Cultural Povos da Amazônia na Bola da Suframa Zona Sul de Manaus vai ser um palco de atividades ao ar livre. O projeto de esporte, saúde e lazer é coordenado pelo governo do Amazonas. Fazer atividades físicas é mais que vaidade é uma forma de manter a qualidade de vida. As academias ao ar livre viraram febre na capital amazonense e a ideia é estender esse projeto para bairros distantes de Manaus. A descentralização começou com a criação deste espaço no Centro Cultural Povos da Amazônia na zona sul de Manaus. No local serão oferecidos aulas de zumba, aeróbica e dança contemporânea. E para as pessoas que foram distantes e têm essa vontade de ter um local para manter a forma sem pagar nada. O lugar ficou perfeito agora. Segunda, quarta e sexta. Maravilhoso! O projeto esporte, saúde e lazer coordenado pelo governo do Amazonas vai funcionar no Centro Cultural Povos da Amazônia nas segundas, quartas e sextas-feiras. Estamos focados em mexer e movimentar a população da cidade de Manaus porque se você pratica atividade física você tem saúde. Nós queremos investir em qualidade de vida da população. A gente vai conseguir levar atividade física para quem não tem condições de pagar uma academia para quem não tem condições de pagar um profissional treino. Segunda-feira, quarta-feira das seis da tarde às nove da noite fazer a sua atividade física fazer a sua aeróbica fazer a sua caminhada aqui no meio do Centro Cultural dos Povos da Amazônia visitar os museus. O projeto esporte, saúde e lazer vai ser implantado na Zona Norte e na Zona Leste de Manaus ainda este mês. Seu de bola! Seu de bola! Seu de bola! Acelera e baixa! De novo! O novo censo do setor de aluguel de veículos mostra que o Amazonas reúne quase 6% do total de locadoras da região norte. Em todo o Brasil o faturamento com a alocação de automóveis atingiu cerca de 12 bilhões de reais em 2016. Os números foram apresentados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis na manhã desta quinta-feira. Das 42 locadoras ativas no Amazonas 31 alugam veículos sem motorista enquanto 11 atuam prestando o serviço de aluguel. A ABLA hoje tem esse papel neste momento de ir em cada um dos estados do Brasil e levar os números desse anuário mostrando para cada um desses grupos empresariais nessas sociedades nessas cidades importantes do Brasil como é Manaus os números do setor mostrando aos empresários e à sociedade a importância do segmento de locação no Brasil. Em termos nacionais o setor de locação de veículos já é responsável por comprar quase 11% de todos os automóveis comerciais leves vendidos por ano no Brasil embora o ano de 2016 tenha sido um ano muito difícil para toda a economia e para o segmento de locação não foi diferente mas o impacto foi menor. E por que foi menor? Porque o crescimento do setor ajudou a diminuir esse impacto então hoje nós somos uma entidade que vai à frente do ponto de vista comercial em âmbito nacional de um segmento que fatura 11 bilhões de reais por ano um segmento que emprega mais de 420 mil pessoas um segmento que tem 700 mil veículos em sua frota. De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 42 empresas do setor de locação de veículos operam atualmente no Amazonas. Hoje é o dia D de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e uma mobilização foi realizada agora à tarde na Praça do Congresso no centro de Manaus. Orestes Litaif. A cada 8 minutos uma criança é violentada no Brasil e de cada 10 casos de abuso sexual infanto-juvenil um acontece no seio da família. Por isso diversas pessoas saíram às ruas do centro de Manaus para participar do dia D da campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo hoje desse encontro aqui é chamar a atenção da população para fazer a denúncia sempre. Muitas crianças são violentadas dentro de suas casas e as famílias algumas vezes não acreditam no que elas dizem. A exploração sexual infanto-juvenil fez no último ano aqui no Amazonas mais de 820 vítimas e esse número só cresce este ano já foram registrados 147 casos de abuso infantil. É um crime hediondo muito grave muito sério que acomete as nossas crianças nossas aracelis e que esse tipo de crime ele tem que ser combatido lá atrás ele tem que ser combatido lá na proteção na proteção da família. A campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes contou com a presença de diversas pessoas instituições sociais e instituições de ensino que ajudam no enfrentamento a esse crime. Para que possam ser realizadas ações de sensibilização junto à comunidade acadêmica junto à comunidade escolar envolvendo discentes e os servidores da instituição. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema tão atual que não deve ser debatido apenas nesse dia 18 de maio é um assunto que deve ser debatido durante todo o ano. Orestes Litaif para o Bande Cidade. O Iranduba da Amazônia venceu o Aldax de São Paulo na noite passada na Arena da Amazônia e reassumiu a liderança do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O primeiro gol do time amazonense saiu depois de um lance brigado dentro da pequena área. De L disputou a bola e a zagueira Natália do Aldax fez contra 1 a 0 Iranduba. Não deu tempo nem de comemorar o primeiro gol quando Danielena roubou na linha de ataque tocou para Camila que sozinha fez o segundo do Iranduba. O Hulk voltou a mostrar força logo depois. Diene é lançada na área passa pela goleira Viviane e rola para Danielena que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Aldax ainda teve fôlego para diminuir a vantagem no placar. Final de jogo 3 a 1 para o Iranduba O jogo era esse ir para cima desde o início para conseguir um placar bom no primeiro tempo para no segundo tempo administrar o jogo e sair com a vitória A vitória de hoje dá uma margem de segurança ao Iranduba que chega aos 33 pontos 2 a mais que o Corinthians segundo colocado no grupo 1 do campeonato brasileiro com 31 pontos O Iranduba continua líder e com 100% de aproveitamento aqui na arena da Amazônia A gente tem que manter a humildade já pensar também no jogo contra São Francisco mas o jogo contra São Francisco é na quarta-feira e amanhã a gente já tem que começar a trabalhar esse jogo O Bande Cidade fica por aqui mas continua na internet onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas e para rever nossas reportagens acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link vídeos você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp o número é o 99205 1478 fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia do Brasil e do mundo com o Jornal da Bande uma boa noite para você e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí e aí